O que deseja de mim? Eu vim aprender como vive um mestre Shaolin. Como se chama? Jinyang, senhor. Onde estão seus pais? Mortos. Como saberia se encontrasse-se Shaolin? Você é o mestre Shaolin. Se quer ser um Shaolin, deve ir a um templo em Yunnan. Não existe mais templo Shaolin lá. Foi destruído. Não está dizendo a verdade. Os mestres nunca deixariam que fosse destruído. Todos os mestres foram mortos. Senhor Kane! Senhor Kane! Por favor, por favor, venha. Meu pai está muito doente. Muito doente. Por favor, senhor Kane. Acho que ele está morrendo. Me leve até ele. O que disse não é possível. Ninguém pode matar todos os mestres Shaolin. Ninguém. Vamos. O que disse não é 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 o